É isso aí, nação rubro-negra! Aquele forte abraço pra você que me acompanha. Tô chegando na manhã dessa segunda-feira com muitas informações. Saiu agora, reforço livre pro Flamengo contratar. Eu vou trazer todos os detalhes pra você me acompanhar. Decisão polêmica, eu vou dizer pra vocês, não entendi nada. E chegada confirmada. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque. Aciona o sino da notificação pra todos os vídeos. Inscreva-se no botãozinho vermelho e vem comigo nação rubro-negra, porque eu tenho muita, mas muita coisa pra falar pra vocês. Antes, já se inscreveram? Vem comigo, o momento é esse, a hora é essa de você se inscrever. Você que não se inscreveu, se inscreva, porque estamos chegando aos 535 mil. Devemos chegar hoje e vamos com tudo, que eu tô doido pra dar essa camisa pra vocês. O próximo prêmio já tá designado, será um meião. Com 540 mil, vai ter um meião pra vocês. Então, vamos com tudo, vamos firme, vamos forte, vamos nessa, porque isso aqui é Flamengo. 3x2, Mengão, galera, agora se prepara pra Libertadores. Todos os ingressos vendidos, é festa no Maracanã quarta-feira, é a chance da gente vencer, é a chance da gente ir pra dentro, garantir a classificação na Libertadores. Em primeiro e segundo tem que classificar, pra mim não tem essa. Temos que correr pra classificar, isso que é importante. A posição que vai chegar, deixa pra lá, vambora. Já brigar pelo primeiro já ficou complicado mesmo, já ficou difícil. Então, o que importa é estarmos classificados, porque aí não vai ter jogo agora. Ainda, só pra vocês terem uma ideia, a gente vencendo quarta, ainda vai ter o sorteio das oitavas. Sorteio ainda. Então, vai ter, assim, muito tempo pra gente se preparar de novo, pra gente estar atento, pro Flamengo estar ligado. Então, vamos pra dentro, vamos com tudo, porque isso aqui é Flamengo, não tenho a menor dúvida disso. E nós vamos chegar agora. Uma decisão polêmica do Sampaoli, hein? O Sampaoli ontem, inicialmente, se tinha vazado na Vila Belmiro, que o Arrascaeta tava com desgaste muscular e por isso não ia jogar. E esse vazamento, eu não sei se foi pra tentar encobertar a decisão do técnico. Certo é que o treinador chegou na coletiva e mandou o seguinte, que o Arrascaeta no banco foi uma opção tática dele, perto do que ele queria que o time desenvolvesse dentro de campo e que quarta-feira tem jogo pela Libertadores. Enfim, foi decisão do Sampaoli, então. A manutenção do Arrascaeta ficar no banco de reserva foi uma decisão do Sampaoli. O Sampaoli, ele toma umas decisões de vez em quando meio estranhas, mas todos nós sabemos da qualidade da Arrascaeta, da importância da Arrascaeta, mas, assim, vambora, vamos fazer o quê? A decisão do treinador. Mal ou bem, ganhamos o jogo. Aliás, a freguesia já tá imposta, né? Nos últimos quatro jogos do Flamengo na Vila Belmiro, nós ganhamos o jogo. É uma marca impressionante. E, assim, a gente chega num momento bom, com 22 pontos, a 8 pontos do líder, a 1 ponto do vice-líder, cheio de confronto direto pra acontecer. Enfim, eu tô ficando animado. Com essa possibilidade do Flamengo no Campeonato Brasileiro, as coisas vêm me parecendo que tão legais. Então, assim, vamos continuar indo pra dentro, vamos firme. Tem que jogar firme, com vontade, pra que a gente possa conseguir os nossos objetivos. Pelo menos é isso que a gente espera, é isso que a gente quer. E é pra isso que a gente trabalha. Então, vamos com tudo, nação rubro-negra, porque o momento é esse. A hora é essa, conforme diz o meu parceiro Wander Pires. Olha só, tem chegada confirmada. Hoje, dentro daquele programa de chegada dos novos reforços rubro-negros, o goleiro Rossi já arrumou tudo da sua vida e agora tá vindo em definitivo pro Flamengo. Ele já tinha arrumado casa aqui, já tinha resolvido na primeira vinda, agora já vem em definitivo, já chega pra, de fato, se apresentar ao Flamengo, começar os treinamentos. Existe uma indicação de que ele pode ser titular, mas nós teremos que ver dentro de campo, porque é um goleiro que tá sem ritmo de jogo. Matheus Cunha tá com ritmo. É evidente que Matheus é garoto, às vezes comete uma falha aqui, outra ali, mas, no meu entendimento, não vai dar pra tirar o Matheus Cunha de um dia pra noite. Não vai dar. O Rossi vai ter que chegar, vai ter que mostrar nos treinamentos. Por mais que seja experiente, tenha um currículo maior, não dá pra se mexer numa posição assim de bobeiro. Então, vamos ver, vamos aguardar, pra ver quais serão as condições dele, pra gente, de fato, não tomar a decisão precipitada. E sobre a situação envolvendo o Luiz Araújo, expectativa pra que ele chegue nesta terça-feira. Outro jogador que eu não tenho dúvida que vai ser importante. Um jogador que chega com o status de jogador pedido pelo técnico Sampaoli. É o primeiro reforço pedido pelo técnico Sampaoli. O próprio Sampa já tinha falado que queria ter trabalhado com ele no Santos, tinha pedido a contratação dele lá no Santos, mas a diretoria do Peixe não tinha conseguido atendê-lo. Tava difícil. Então, assim, agora não. Agora ele chega, de fato, pra encher uma lacuna de atacante rápido pela direita. Tem o Bruno Henrique pela esquerda e agora vai ter pela direita. Falar em Bruno Henrique, Bruno vem subindo muito de produção, graças a Deus. Eu tava pensativo se conseguiríamos ter um Bruno Henrique igual aquele de 2019, mas aos poucos ele vem mostrando que, de repente, sim. Tô bem confiante com os jogos que o Bruno Henrique vem fazendo. Vem mostrando muita força, muita velocidade, muita agilidade dentro de campo. Isso aí tem sido bem legal. Então, assim, vamos pra dentro, vamos com raça, vamos com determinação. E agora é o seguinte, tá no título do vídeo, é assunto principal. Saiu agora a informação que tem reforço liberado pro Flamengo, apesar... Ah, a galera ficou me sacaneando, que era o pai de Nápio que acertei o resultado do jogo de 1, 3x2. É um sentimento, né? Jogo na Vila é sempre um jogo de muito gol. Então, o que acontece é o seguinte, deixa eu falar pra vocês. Saiu agora que tem reforço livre. Apesar de tudo que eu falei sobre o Engel, não existe dúvida, de que é um grande jogador. E a informação de agora é que ele está na lista de negociáveis do Zenit, mesmo com o contrato até 2027. Não sei o que ele aprontou por lá, não sei se ele não tá jogando legal, e aí por isso quer voltar. Eu não sei qual é o que procura, qual é a parada. O detalhe é o seguinte, o detalhe é que o jogador... O detalhe é esse. É que o jogador está na lista de negociáveis, o clube russo quer fritá-lo, quer detonar ele. Então, agora fica a dúvida pra ver o que vai acontecer. Eu ainda acho que o Flamengo não vai medir esforços pra contratar o De La Cruz e depois que contratar o De La Cruz, aí sim vai ver oportunidade de mercado. Mas ainda sinto que o Flamengo tá no encalço, tá na alça de mira mesmo. É do De La Cruz por acreditar num jogador diferenciado, num jogador que pode fazer toda uma diferença no Flamengo. Então, vamos aguardar pra ver as cenas dos próximos capítulos, o que é que pode ser feito, de que forma que as coisas vão ser feitas, porque isso tudo parece que não, mas muda muito. Muda muito o planejamento, o gasto. Pode ser que o Flamengo tenha que gastar um dinheiro a mais com o De La Cruz por imposição do River Plate. Então, assim, tudo pode acontecer. Pra mim, o Wendel não pode ser prioridade no Flamengo nunca depois de tudo que ele fez. Mas, se começarem a oferecer o jogador jogar o atleta pra cá direto, aí eu, sinceramente, não sei o que pode acontecer. Eu acho, sim, que temos que aguardar e ver a cena dos próximos capítulos. Nação Rubro Liga, tamo juntos, vamos pra dentro. Qualquer momento, eu volto com muito mais pra você que me acompanha, pra você que tá atento, pra você que tá ligado. Então, vem comigo e fique ligado, porque a qualquer momento eu volto com as notícias do Flamengo. se inscreva aqui embaixo no botão vermelho. Tamo juntos.